Papo Antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito bem, olha, nós noticiamos que o Valdemar Costa Neto estava reunido com dirigentes regionais do PL ao longo do dia, nós acompanhamos isso e subimos, ainda há pouco aqui a equipe subiu, a notícia, inclusive é uma nota oficial divulgada pelo próprio partido, pela executiva nacional do PL, dizendo o seguinte, por unanimidade, o Partido Liberal decidiu que está pronto e alinhado para receber Jair Bolsonaro em todos os estados. Valdemar Costa Neto tem carta branca para conduzir e decidir sobre a sucessão presidencial e a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Então, depois do VTNC, do domingo, chegamos a essa resolução aí do partido, Mário. Bom, seria interessante nós sabermos quais foram as condições, né? Está pronto e alinhado. Nesse novo acerto, esse novo acerto. O Valdemar Costa Neto vai trair o Jair Bolsonaro. Não há chance dele não trair, até porque ele não tem esse domínio todo sobre as bancadas regionais, sobre os interesses regionais. A gente sabe disso, né? O PL, muitos estados, estão alinhados com o Lula. No Nordeste, especialmente, o PL, a gente mostrou. No Sul e Sudeste, você tem alinhamento com, no caso ali, por exemplo, no São Paulo, com o Dória, com o Rodrigo Garcia. Você tem lá no Rio Grande do Sul outro alinhamento, no Ceará outro alinhamento, em Alagoas, no Piauí. Então, dificilmente você vai conseguir chegar a esse alinhamento que eles estão dizendo aqui para manter um palanque estadual para o Bolsonaro, né? Como caso ele venha para a reeleição. O que eu não canso de repetir é que, de fato, é extraordinário você ter um presidente da República sem partido e com dificuldade, que não conseguiu criar um partido, e que tem dificuldade para entrar no partido. A fraqueza política do Bolsonaro é extrema. Ela é extrema. E aí, a questão a ser formulada é a seguinte, o presidente, tão fraco politicamente, ele pode ser reeleito? Quer dizer, qual é o... o que esperar de um segundo mandato do Bolsonaro? Eu acho que as pessoas que estão... que pensam em voltar no Bolsonaro, elas deviam se perguntar isso. O cara está na mão do centrão, né? Já estamos na carcaça, né? O que mais entregar a essa gente num segundo mandato? Você já tem o Ciro Nogueira na Casa Civil? Gente, é um espanto você ter um sujeito do centrão na Casa Civil. Você tem o Lira mandando e desmandando. Fazendo aquele gesto, né, Cláudio? Na votação da... na segunda votação da PEC dos Precatórios, né? Fazendo assim. O sujeito estava no plenário. Quer dizer... Estava com o dedo coçando, eu acho. Talvez o dedo estivesse coçando, né? Pombas. Inexplicável, né? Mesmo nesse universo paralelo que a gente vive, Há certas coisas que nem a física quântica, né? Explica, porque não dá conta. Então, foi isso. Vai dizer o quê, né? Porque eu quero entender qual é o acerto. É entregar a São Paulo, né? Parece que toda a questão estava em torno do diretório de São Paulo, né? Que queria entregar para o Eduardo Bolsonaro. Tá bom, tá bom. Em troca... Foi a troca. Quanto vale um diretório de São Paulo? Em termos de... Tá coçando aqui o meu dedo também.